Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230, de volta aqui ao Salão Nobre, com um fundo especial da presidência portuguesa, onde estamos com Maria Almeida Santos, deputada do PS. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Maria Antónia. Maria Antónia Almeida Santos. Maria Antónia. E, começando por falar um pouco também do Aplit, que tem obviamente uma ligação histórica e política, sentiu-se sempre inspirada a também ter essa paixão maior pela política e como é que foi também a sua infância, neste caso, tendo nascido em Moçambique, havia muito essa maior informação de saber o que se estava a passar? Eu digo sempre, não digo sempre, mas de facto, a partir de uma certa idade, eu comecei a interessar-me pelas conversas que eu via em casa. Portanto, a política entrou cedo dentro da casa onde eu cresci e comecei-me a interessar. Mas, enquanto era muito miúda, só ouvia, observava. A dada altura, comecei a perceber que as pessoas com a sua ação, com, por exemplo, fazer uma lei que mudasse um país, seria uma forma interessante de estar na vida. E, nessa medida, comecei-me a interessar pela política, comecei-me a ouvir mais e saber que podia participar ativamente na política. Eu nunca pertenci à juventude socialista, porque eu entrei para o Partido Socialista com 24 anos, mas foi sempre uma matéria que me interessava, gostava de estar atenta ao que me rodeava e também vivi situações, dada ao meu pai, minha filiazão, não é? Acabei por ter essa possibilidade de poder participar mais proximamente. E, portanto, foi um interesse que foi crescendo, havia sempre um espírito muito crítico, mas também percebi e aprendi que não era, que eu podia, era respeitada por ter ideias diferentes. E isso também me interessou bastante. Que eu não precisava de concordar com o que o meu pai, portanto, que era a figura tutelar que estamos agora a falar, que me pudesse influenciar ou não, não é? Houve sempre uma liberdade total, mas havia sempre uma disposição para me poder responder a todas as questões que eu colocava. E, de facto, isso foi um ambiente que foi propício a que esse meu interesse sedimentasse nesta minha vontade de escolher uma carreira mais ativa, digo eu, no sentido de participar ativamente na parte política da vida de cada um. E como foi crescer em África? Olha, eu vim de África, foi ótimo, porque, de facto, a infância em África, eu vim, ainda era miúda, tinha 11 anos, mas é um ambiente muito estendido. O clima, a dimensão onde nós nos movimentávamos, era muito propício a uma grande liberdade. Tínhamos, de facto, umas condições, eu digo em relação a outras crianças, até em relação aos meus filhos, por exemplo, excepcionais, porque não havia os medos que existem, que vieram depois com o desenvolvimento, não é? Destas grandes cidades, e, portanto, foi muito bom. Era um meio mais pequeno, em que havia um espírito mais aberto, de convívio. Eu acho que posso dizer que tive uma infância muito feliz. E em que fase é que percebe que queria estudar Direito? Olha, o meu pai era advogado e era formado em Direito. A minha mãe também. A minha mãe chegou a ser professora de Teoria Geral de Direito Civil. E, portanto, também aí, dentro de casa, o Direito entrou muito cedo. E eu, não sabendo bem o que é que queria, não tinha uma vocação daqueles, não queria ser médica desde pequenina. Por exemplo, eu tenho uma irmã que é médica, que desde pequenina sabia que queria ser médica, não é? Sabia que não gostava muito de outras áreas. E, portanto, percebi que o Direito era, de facto, um curso abrangente, que nos dava uma visão em que nós podíamos trabalhar em várias áreas. E foi um pouco por aí em que percebi que, tirando o curso de Direito, podia fazer várias coisas. E que me dava uma visão da sociedade e do mundo que eu podia aproveitar depois numa área mais concreta que eu gostasse. E foi assim, sei lá, foi para aí aos 17 anos que me decidi. E não foi assim uma paixão, mas fui concretizando a ideia e não me arrependi. No primeiro ano, achei que aquilo foi um bocadinho complicado, porque a parte muito teórica, mas depois achei que foi um bom curso e que me deu uns bons alicerces para a minha vida. E como é que foi essa vivência académica, primeiro na Universidade Livre e depois também na Clássica? Exato. Primeiro, na Universidade Livre, foi num período difícil que houve uma transição para a Lusíada. e, portanto, foi assim um período conturbado. O meu primeiro ano foi muito complicado, porque estávamos sempre em ações que não sabíamos bem o que aquilo ia dar. E, portanto, eu não tive média logo para entrar para a Clássica e candidatei-me à Livre. Tinha umas amigas e uns amigos que estavam lá, que me aconselharam. Entrei, tive lá dois anos e depois, no segundo ano já era Lusíada, aqui na Junqueira. E depois consegui a transferência para a Clássica e, quando fui para a Clássica, no terceiro ano, chumbei. E, quando chumbei, fui trabalhar. Fui trabalhar porque em casa dos meus pais era impensável chumbar e eu, porque não me faltava às aulas, etc., acabei por ir trabalhar. E foi assim que eu fiz o resto do curso, trabalhando e estudando. E, portanto, foi uma experiência muito engraçada, porque não se está a 100% na universidade, no meio académico, mas vai-se fazendo várias coisas. E aí foi uma situação que eu percebi que ganhei mais maturidade e mais responsabilidade sobre o meu futuro. Se eu queria acabar o curso, tinha de facto de demonstrar que era capaz e, como tinha arranjado um trabalho por minha iniciativa, queria demonstrar a mim própria que era capaz e foi, de facto, um período da minha vida engraçado, porque me superei, não é? Deixei de ser aquela menina que ia para a universidade estudar e que tem tudo de mão beijada pela família e acabei por trabalhar para fazer as minhas férias, para demonstrar que era capaz. e pronto, e foi um período engraçado, conheci muita gente, mas, de facto, não tive nos últimos anos uma frequência da universidade regular. Muitas vezes fazia as cadeiras por exame, pronto, foi assim um percurso que não foi certinho, digo eu, mas eu acho que agora, olhando para trás, acho que foi um percurso que me deu um espírito de sobrevivência e de, no meio de tanta coisa que eu gostava de fazer, que fui conseguindo fazer e aproveitei bastante o tempo e as oportunidades que me surgiram e o trabalho também me deu a possibilidade de ter o meu próprio dinheiro para poder fazer as férias que eu gostaria de fazer, porque deixei de estar diretamente dependente dos meus pais, não é? Portanto, foi um percurso que eu não me arrependo. Não quer dizer que não tenha sido fácil, mas foi engraçado. Como é que surge depois a oportunidade de trabalhar com o Mário Soares e Maria Barroso? Como é que surge? Surge pelo seguinte, eu conhecia a doutora Maria Barroso e o doutor Mário Soares, embora com ela tivesse uma proximidade maior e quando houve uma campanha presidencial, na qual eu também participei, com muitos jovens na altura, e foi um convite. Foi um convite a seguir, convidaram-me. Eu disse que só podia trabalhar, gostava muito, mas que só podia trabalhar parte do meu tempo. Foi uma experiência que eu comecei no sentido de ver se era capaz e que se conjugava com o resto da minha vida e ao fim de, não sei se foi de um ano, já estava a trabalhar em full time completamente e gostei imenso. E gostei muito de trabalhar, pois, mais diretamente com a doutora Maria Barroso porque ela era uma pessoa que era muito empreendedora, tinha muitos projetos e fizemos trabalhos muito, muito, muito gratificantes até em termos de mudança de sociedade, de projetos. Ainda agora, por exemplo, ouvi falar na homenagem que fizeram a Aristides Sousa Mendes, ao embaixador, ao cónsul, não é? E eu lembro-me que já na altura nós fizemos uma homenagem em que vieram pessoas que tinham estado em Auschwitz, que vieram a Portugal. Eu tive possibilidade de os conhecer, tive possibilidade de falar com eles. Portanto, eram experiências que eu vivi e que, de facto, se não tivesse com a doutora Maria Barroso e com o presidente Mário Soares, teria sido impossível. Portanto, também foi um período da minha vida que eu acho que tive muita sorte por ter... Na minha vida surgiram, assim, convites que eu ia dizendo que sim e que talvez o meu espírito um pouco... Eu, de alguma maneira, tinha um certo receio, mas acabava por aceitar e experimentava e depois achava que tinha sido uma opção certa. Mais tarde, também achei piada a estar no processo legislativo, no fim do processo legislativo, não é? Uma coisa era o poder perceber a fase do processo legislativo, da promulgação, etc. Também pude estar nessa fase como... como estando na presidência da República e como consultora jurídica e que também aprendi imenso, que depois também foi muito, muito importante para a minha fase seguinte, que foi a fase deputada. Portanto, passei para a primeira fase do processo legislativo, que também teve... Portanto, foi uma experiência que me foi benéfica para a minha fase seguinte. E todas essas leis passaram pelos seus olhos e muitas e muitas ao longo dos anos? Não digo todas, mas algumas, sim. Mas dessas que passaram, quais é que foram as que se sentiu que teve mais impacto na vida do país? Ah, sei lá, tantas leis. Olha, uma das leis que não foi nessa fase, mas já aqui na fase de... Eu ainda não estava como deputada, mas estava atenta à legislação e, por exemplo, a lei da descriminalização do consumo foi uma lei que depois também surgiu um convite do Ministro da Justiça de então, que era o doutor António Costa, para... Foi uma lei que nós ainda não sabíamos como é que a parte da execução e a aplicabilidade da lei, como é que ia... como é que se ia desenrolar. E, portanto, eu tive um convite para ser... para pertencer a uma comissão de issuasão, que era quem aplicava o regime contra o ordenacional que saiu dessa descriminalização. E, portanto, como vê, as coisas iam se encadeando e acabou por ser... Como eu já conhecia a lei, tinha lido, sabia quais eram os passos, etc., achei muito interessante poder estar na primeira fase da aplicação do regime, do novo regime. Portanto, não havia nada para trás e fomos nós os primeiros a aplicar aquela lei. Portanto, também foi uma experiência muito interessante que durou quatro anos e que a Comissão de Insuasão da Tóxica Dependência de Lisboa, que era onde eu fui presidente, que era constituída por uma equipa fantástica, multidisciplinar, com psicólogos, uma assistente social, mas principalmente vários psicólogos que fizeram um trabalho inexcedível. Éramos duas juristas. Fizemos um trabalho muito interessante que depois teve eco noutros países. Nós fomos contactados por vários países e, no fundo, o nosso exemplo serviu para levarem para os outros países a nossa experiência e para poderem adaptar às outras realidades, para poderem também seguir o nosso exemplo. E foi, de facto, foram quatro anos que eu recordo com muita satisfação nesta fase da minha vida. E sente que esse espaço importante que Portugal deu é mais conhecido, às vezes, lá fora do que até cá dentro? Eu acho que houve uma primeira fase em que, de facto, o novo regime estávamos todos na expectativa. e não sei se se recordam que mesmo em termos de políticos e dos mídias que houve notícias terríveis que Portugal se ia tornar o paraíso da droga, que vinham para cá os turistas todos consumir e, portanto, havia uma certa expectativa que pudesse correr mal. e nós percebemos que, de facto, uma abordagem proibitiva, etc., nunca teria, pelo menos, nós temos vários exemplos na história, não é? que não corria bem. E, portanto, ao contrário do que algumas vozes, entre elas até o doutor Paulo Portas, na altura, fez uns anúncios, assim, a intimidar que Portugal ia ser o paraíso das drogas, nada disso aconteceu, muito pelo contrário. E eu acho que nós podemos mostrar ao mundo que os problemas com a toxicodependência se deviam olhar de uma forma em que se protegem as pessoas, se encaminham as pessoas e não se penalizam as pessoas. Portanto, nós demos um salto gigante, já não havia não havia uma penalização através de penas, mas sim pequenas sanções, sanções, muitas vezes através de coimas, muitas vezes havia sempre uma suspensão provisória do processo no fundo para dar possibilidade a que os consumidores toxicodependentes, porque nem todos desenvolvem uma toxicodependência, pudessem ser acompanhados e, portanto, em vez de perseguir, era ajudar e eu acho que foi uma estratégia que teve muito sucesso. Depois de nós termos os primeiros resultados em que percebemos que a estratégia podia ter sucesso, houve várias mudanças até em termos de regulamentação, mas depois caímos um pouco no continuar sempre assim. eu acho que estamos numa fase em que devíamos olhar para esta questão de outra maneira, dar outro passo e eu sou favorável a várias iniciativas que estão até em discussão aqui no Parlamento neste momento, que se prende com nós já conseguimos aprovar a legalização da canábis para fins terapêuticos. Neste momento há proposta do Bloco de Esquerda e da Iniciativa Liberal para se poder legalizar a canábis para fins recreativos, mas a canábis, não estamos a falar de outro tipo de substâncias e, portanto, eu sou favorável a que possamos dar novos passos e, nesse aspecto, de facto, temos andado um pouco há uns anos para cá um pouco parados, sem iniciativa, sem conseguirmos de facto transmitir uma mensagem que é continuar neste processo que se iniciou com a descriminalização do consumo, devíamos continuar e, portanto, esses pequenos passos, o grande passo foi esse, mas esses pequenos passos têm estado atrasados, a meu ver e na minha opinião. E aqui na Assembleia da República, tendo exercido já vários mandatos, quais é que foram os momentos mais marcantes de cada mandato? Olha, houve vários momentos, várias leis que foram, que nós conseguimos, outras ainda não conseguimos, nas quais eu me empenhei, eu agora estou a falar no que ainda nos falta fazer, por exemplo, a questão da eutanásia, que está, já vem de há uns anos atrás e no qual eu tive uma iniciativa muito próxima, eu e alguns deputados do Partido Socialista e também do Bloco de Esquerda, nomeadamente o deputado João Semedo. Nós tínhamos um grupo na Comissão de Saúde em que, apesar de sermos um grupo de vários partidos, conseguimos criar algum consenso em relação a algumas matérias. E, portanto, isso foi a questão da lei da eutanásia, da questão da eutanásia, em que ainda não conseguimos acabar o processo, acabámos aqui, mas agora está em nova fase de podermos reapreciar novamente. Houve muitas, muitas leis que, nas quais eu estive presente e que me deram uma grande satisfação, sempre com a sensação de que não é fácil, não é a primeira que nós conseguimos, mas, olha, desde logo a questão da interrupção voluntária da gravidez, que foi um processo longo, mas que teve uma participação também muito importante na sociedade, em que os deputados saíram do Parlamento e fomos para o país todo, porque se criou um movimento, um movimento voto sim, com vários partidos, em que foi muito interessante e que foi uma experiência muito enriquecedora e que também percebemos que uma coisa é nós ouvirmos a sociedade, a academia, etc., dentro de uma sala que é dentro da sala das comissões, em que é um processo participado, todo o processo legislativo tem essa fase da audição, mas podemos sair do Parlamento e encontrarmos fora do Parlamento em vários fóruns e foi, de facto, muito interessante essa experiência, talvez a primeira mais marcante assim, da minha carreira parlamentar em que, portanto, foi a interrupção voluntária da gravidez, foi, agora, para me lembrar assim, também, leis que mudaram, eu agora, para fazer assim uma visão rápida, mas eu acho que essa foi, para mim, a mais marcante, outra, também se prendeu quando foi a descriminalização do consumo, eu não estava cá, portanto, mas também foi um processo que eu acompanhei e que gostei bastante, não como deputada, mas sempre acompanhei, mais leis, agora assim, de repente, sei lá, agora, precisava de fazer aqui um esforço na minha memória, porque foram tantas, não sei assim, olha, por exemplo, um dos processos que naquela fase em que eu estive cá há dois meses, em que foi o meu primeiro trabalho como deputada, que só durou dez meses, foi a pílula do dia seguinte, eu estava na Comissão de Saúde e foi a pílula do dia seguinte, também foi um processo interessante, que eu só estive dois meses, mas em dois meses pude fazer o articulado dessa lei, ainda muito verde, digamos assim, mas foi também um processo interessante que me marcou. Tudo o que tem a ver, tudo o que depois na fase seguinte teve a ver com o consumo de substâncias, acrescentar à tabela que existe, não é? Uma questão também onde eu estive presente foi na questão daquela lei que teve a ver com a redução de riscos em meio prisional, portanto, salas de consumo assistido, a questão das seringas nas prisões, agora para falar assim rapidamente não me... E tudo o que tinha a ver também com... na Comissão de Saúde, porque foi a área em que eu estive mais presente, em que tinha a ver com um processo de dar alguma autonomia administrativa a entidades que... do Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, estar na base do modelo dos cuidados primários de saúde com o modelo das unidades de saúde familiares, portanto, que são, como sabem, um modelo de gestão diferente, que se prende com a livre iniciativa de os profissionais de saúde se poderem juntar e criar a sua unidade de saúde familiar com todas as valências que achem que devem ser, portanto, há várias de modelo A, modelo B, que têm mais ou menos autonomia, portanto, foi também um processo muito interessante em que eu estive empenhada e que contribuí, que acho que ainda hoje se percebe que foi importante e hoje já temos mecanismos de autoavaliação e de avaliação pelos utentes que nos mostram que há um grau de satisfação às vezes acima dos 90%, portanto, é um modelo que responde à necessidade dos utentes, portanto, a intersubstituição dos profissionais de saúde, antes havia um modelo muito fechado em que cada pessoa tinha que ir para uma lista e ser atendida só pela que é o profissional de saúde, hoje, não estando o profissional de saúde, pode ser atendido por outro, mas que tem uma proximidade e há uma ligação entre o profissional de saúde e o utente. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é o cidadão, o utente, que somos todos nós, não é? Ganhamos um poder de decisão na nossa vida mesmo em termos de saúde, do que diz respeito à nossa própria saúde, ao caminho que nós queremos seguir. Antes havia aquela visão muito paternalista que o médico, o senhor doutor é que vai dizer o que nós fazemos, agora não, agora o utente tem uma opinião, o utente tem capacidade de decisão e tem mecanismos para se poder informar, não só a internet, que está acessível a todos nós, não é? Nós só ouvimos falar numa doença qualquer, podemos numa pesquisa perceber o que é que nos pode acontecer, mas podemos ter uma ligação com o médico ou com o enfermeiro ou com o psicólogo ou com um profissional de saúde que tem a possibilidade de nos responder através de um e-mail, através de um contacto, coisa que de antes não existia, e eu acho que esse salto foi enorme na nossa vida, muitas vezes nós, os mais novos nem se apercebem o salto quantitativo que tivemos na nossa vida e na nossa autonomia, eu respeito muito a autonomia individual e portanto eu acho que é um valor que temos que continuar a trabalhar e quanto mais houver melhor dentro, obviamente, de limites de responsabilidade e não é desresponsabilizar os outros mas é poder-nos dar mais autonomia e pensar que nós também sabemos decidir e em termos de saúde direito à nossa saúde eu acho que é importantíssimo. Nós não temos que estar sempre na mão dos outros e podermos ter uma decisão e a nossa decisão sempre que possível ser soberana em relação a dos outros. Passamos à segunda parte da nossa entrevista e vamos desde já para as nossas escolhas e começamos com a nossa usual escolha entre humildade e ambição. Humildade. Cães ou gatos? Cães. Nelson Mandela ou João Paulo II? Nelson Mandela. Herman José ou Raul Solnado? Herman José. Biden ou Hillary Clinton? Hillary. Para já. Centro-esquerda ou a esquerda? Centro-esquerda. Camilo Castelo Branco ou Eça de Queiroz? Eça. Jorge Palma ou Sérgio Godinho? Jorge Palma. Emmanuel Macron ou Pedro Sanches? Pedro Sanches. Poesia ou prosa? Prosa. Nascer ou o pôr do sol? O pôr do sol. Campo ou cidade? Cidade. Heis-te do mal ou governo de sombra? Governo de sombra. Sonho ou realidade? Realidade. 230 ou 180? 230. E se tivesse a hipótese de convidar uma personalidade nacional ou internacional para almoçar, o que é que seria essa pessoa com quem nunca teve essa oportunidade? Nacional? Pode ser nacional ou internacional? Ah. Ai, meu Deus. Deixo-me lá pensar. Para almoçar? Sim. O top 3 tem sido António Guterres, Papa Francisco e Obama. Ah, Obama. Seria Obama? Sim. Agora que me dá essa ideia eu gostava de a conhecer, sim. E qual é que seria a primeira pergunta que fazia? A primeira pergunta é o que teve mais pena de deixar de fazer. penso que o Presidente Obama tinha várias questões à libertação dos presos e teve várias questões que eu penso que ele só não fez porque não conseguiu mas eu gostava de saber o que é que ele teve pena de não ter feito. E o que é que tem pena de ainda não ter feito? Eu? Sim. Tanta coisa. O que eu tenho pena de ainda não ter feito mas que vou fazer é um trabalho voluntário em relação ao desenvolvimento. Eu trabalho também num grupo de população e desenvolvimento e já fiz várias viagens no âmbito deste grupo parlamentar português de população e desenvolvimento que tive contactos com países em desenvolvimento e é sempre muito limitado na nossa função deputada. Portanto, um dia que eu tenha tempo gostava de me dedicar também às questões do desenvolvimento do desenvolvimento sustentável e ter mais tempo em termos de voluntariado para poder fazer visitas de estudo e viajar sem limites para projetos em relação ao desenvolvimento. Quais é que são as suas inspirações no mundo da literatura? Autores ou obras? Ai, meu Deus! Autores ou obras... Eu gosto muito de autores da América Latina. Tenho lido... Também gosto muito de ensaios, ensaios que saem, mas eu não tenho propriamente uma inspiração. eu vou vendo vários autores que gosto, vou lendo que tenho tempo para ler, mas assim, neste momento, eu gosto muito de ler algumas biografias, olha, uma que me inspirou imenso foi a do Mandela, por termos falado no Mandela, mas tenho vários autores que vou lendo, mas inspiradores não me inspiram para o meu dia-a-dia e inspiram-me para a minha maneira de ser. Não lhe sei dizer agora, não quero escolher assim um ou outro, mas estou sempre atenta ao que sai e tenho vários autores que vou lendo, mas não quero nomear assim um neste momento. e no cinema? No cinema, olha, infelizmente este ano também tenho estado mais arredada do cinema porque ao contrário da maior parte das pessoas que tem tempo para ver séries, eu vi algumas séries, mas mas não tenho não tenho tido muito tempo no cinema, sei lá, vejo tudo o que sai do Woody Allen que é assim, foi assim a minha primeira paixão de forma de estar no cinema que acho que é engraçadíssimo, estou sempre atenta, infelizmente ele agora não tem feito muitos filmes, não sei, também não tenho assim uma paixão, vou seguindo ao sabor do que aparece, mas também não sou propriamente daquelas pessoas que segue religiosamente um realizador, não. E no mundo da música? No mundo da música isso muito varia muito, olha, gosto gosto muito de música para dançar, ao contrário da maior parte das pessoas, adoro, anima-me, gosto de R&B, gosto de sei lá, gosto de música clássica também, sempre que preciso de alguma calma vou para a música clássica, gosto de barro que é assim para mim a minha paixão também, mas depois para o dia-a-dia e como tenho pouco tempo quando vou no carro a fazer viagens e na minha playlist tenho vários estilos desde que têm um pouco a ver com o meu estado de espírito, se preciso de acalmar vou para um estilo, se preciso de me animar vou para o outro e portanto tenho um filho também que tem 19 anos que me vai e que trocamos músicas que é muito engraçado também gosto ao contrário do que pode ser surpreendente gosto de reggae portanto imagino que é assim uma coisa fora de vulgar também não tenho assim um estilo nem sou seguidora de um estilo de música mas gosto muito de música música faz parte da minha vida eu sempre posso ouço música e qual é o maior desafio de ser presidente da comissão de saúde de uma altura como esta que praticamente não há dados para trás é algo bastante diferente olha ser presidente da comissão parlamentar de saúde neste momento é ao mesmo tempo um pouco frustrante porque nós enquanto deputados podemos sempre ter alguma ação no sentido de melhorar o cenário em que nos movemos e com esta pandemia nós estamos sempre numa fase em que precisamos de informação informação não temos uma posição muito ativa não podemos fazer muito temos que estar muito atentos à informação da comunidade científica e como sabe no primeiro nesta pandemia o clima de incerteza era tal que até a própria comunidade científica andava um bocadinho desculpa a expressão um bocadinho aos papéis no início não é é uma expressão que eu uso agora mas é a pura das verdades portanto como a incerteza era o que nós vivíamos não só em Portugal como no mundo inteiro nós estávamos sempre à espera de ver alguma informação que nos viesse de outros países que pudessem estar numa fase mais adiantada e o que em termos de função de presidente de comissão o que eu tentei fazer foi estar sempre muito informada tive a sorte de assistir a quase todas as reuniões do Infarmed portanto ouvia a opinião dos peritos e foi aí que eu tive consciência que o tal grau de incerteza era enorme e depois à medida que o tempo foi passando fomos tendo algumas certezas em relação ao vírus depois quando tínhamos certezas em relação ao vírus começámos a perceber que havia várias estirpes e portanto as certezas caíam outra vez portanto este sentimento de frustração em que não conseguimos de uma forma definitiva controlar esta pandemia é muito difícil e principalmente nós com a nossa ação que por mais leis que pudéssemos fazer que a situação não ia mudar e que muitas vezes tínhamos que questionar o governo sobre aquilo que o próprio governo muitas vezes também não sabia não é? que estava dependente da estava dependente da da evidência científica que não existia porque muitas vezes mesmo a direção geral de saúde como nós sabemos teve vários passos avanços e recusos avanços e recusos que é muito criticada mas que de facto reflete a situação e portanto aquela questão usa máscara não usa máscara máscara dá um sentimento de segurança que não é verdadeiro agora já passamos a usar máscara as vacinas a demora nas vacinas mas também acho que se deu se deram passos muito importantes e aí a nível da União Europeia eu acho que foi muito importante e penso que os parlamentos tiveram um papel importante nós na Comissão Parlamentar de Saúde também fizemos participámos numa conferência a nível da presidência que teve a ver com a gestão da pandemia e demos todos o nosso contributo no sentido que devíamos estar todos unidos para conseguirmos mais resultados e acho que essa estratégia de União se refletiu nos nossos países e portanto agora estamos numa fase de monitorizar e nós enquanto deputados da Comissão Parlamentar de Saúde temos a função de questionar de estar atentos não tanto num papel agora de legislador estamos num papel de fiscalização e essa fiscalização é o que temos feito agora em termos de Comissão Parlamentar de Saúde e em termos de de presidente ser presidente é a agenda dos trabalhos que eu penso que ficou muito muito reduzida a pandemia e a gestão da pandemia outros assuntos ficaram um pouco à espera e nisso nós temos pena não quer dizer que nesta última fase não tenhamos já introduzido outros temas e introduzimos outros temas porque as outras doenças continuam a existir e portanto nós não podemos descurar também o acesso dos portugueses aos cuidados de saúde e portanto também estamos preocupados com isso e já há algumas iniciativas e já temos ouvido algumas entidades não só na questão da gestão da pandemia mas o que é certo é que mesmo quando falamos de outros assuntos lá vem a questão da pandemia porque a pandemia atrasou porque a pandemia pôs a descoberto algumas fragilidades portanto ainda estamos muito nesta nesta fase da gestão da pandemia e outros assuntos ficarão secundados não é é uma situação que não há volta a ver Passamos a um conjunto de palavras soltas e peço que me diga o que é que associa a cada uma destas palavras numa ou em poucas palavras e a primeira que escolhi é vida Eu acho que vida é tudo Amor Amor é muito importante África África é é uma imensidão é são grandes horizontes SNS É a nossa salvação Partido Partido é o Partido Socialista Inspiração Inspiração o Humanismo Saudade Das coisas boas Objetivos Ser feliz Futuro Futuro é o que precisamos E se pudesse resumir Portugal numa palavra que palavra escolhi É um país maravilhoso E para terminar que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses Uma mensagem é que dizer aos portugueses que apesar de deste caminho que tem sido difícil que termos percorrido neste último ano e meio que tenham esperança porque eu acho que vamos dar a volta a isto e que vamos voltar a sorrir e a ver o sorriso uns dos outros e a podermos manifestar os nossos afetos de forma que sempre fomos tão tão diferentes de outros povos portanto vamos acreditem que nos vamos abraçar em breve e poder ver o sorriso uns dos outros Maria Antónia Almeida Santos muito obrigado pela sua participação Muito obrigada a eu Muito obrigada E obrigado a todos lá em casa continuem a acompanhar o Projeto 230 voltaremos para mais entrevistas Até à próxima Tchau